What you want you want, what you want you want Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo Agora sim, temos informações de qual que vai ser o novo lendário que vai entrar no lugar de Palkia Se você apostou no Dialga, você está completamente certo Dialga é um Pokémon também do tipo dragão, mas ele também tem uma especialidade que ele é do tipo aço Ele tem muitas resistências, é um Pokémon muito legal, bem forte E ele vai entrar no mundo Pokémon hoje, dia 28 de fevereiro, já agora 6 horas da tarde E vai durar até o dia 28 de março Tempo pra caramba, dá pra você pegar bastante desse Pokémon, não é mesmo? Muito legal, e eu queria aproveitar, já que a gente está falando sobre esse Pokémon novo Pra a gente saber quais são os counters, pra você já se preparar, sair desse vídeo, já sabendo como derrotar esse novo Pokémon Bom, como ele é do tipo aço e do tipo dragon, ele tem muitas resistências, como eu disse anteriormente Ele só não tem resistência contra lutador e ground terrestre Todos os outros ele tem resistência, alguns um pouco mais, outros um pouco menos Então é um ótimo Pokémon, já que vai ter menos fraquezas que nem os outros tipos do dragon E vai ser uma fraqueza diferente, obviamente, que todos os outros Pokémon do tipo dragon Bom, o site que a gente está levando em consideração contra os counters desse Dialga é do Go Hub, fechou? Bom, ele fica claro com o Bust através do clima Ventania e do clima também de Snow Aqui no Brasil é bem difícil, mas tá aí os dois tipos de clima que ele fica bufado Seu CP 100% sem ser bufado é 2307 e bufado é 2884 E ele é um Pokémon, galera, que fica bem forte, ele passa dos 4000 de CP Então é um Pokémon bem legal para você investir e fazer muitas raids, aproveite A partir dos dados informados aqui, a galera está falando que é possível através de 3 treinadores derrotar este Pokémon Para treinadores de level mais baixo, acima de 7 já é possível Bom, vamos lá, vamos começar aí com os Pokémon que realmente são os mais fortes, né? De baixo para cima, para vocês terem uma noção aí do que você pode utilizar Primeiramente vamos falar do Pokémon do tipo tanque, que dura na batalha, dá um daninho, mas dura bem na batalha É o Groudon, com os ataques do tipo terrestre, já que é super efetivo O Groudon não vai dar muito dano, mas ele vai durar bastante na batalha Na sequência temos os Pokémon do tipo vidro Aqueles que deu bastante dano, mas morrem rapidamente São eles, os Pokémon do tipo lutador, que é Brilon e Toxicroak Ambos com ataque claro do tipo lutador Contra-atacar e soco dinâmico, ambos Agora vamos para o Pokémon que são bons counters Que são um Pokémon bacana que você pode utilizar Todos eles também são com movesets do tipo lutador Começando aí como Hariyama, que é o segundo melhor Pokémon do tipo fighting Depois Blaziken, Heracross e Lucario Lucario também não dura muito na batalha, galera, mas é legal Tá aí como os melhores Pokémon para enfrentar o nosso Dialga E claro, se você manja de qual que é o melhor Pokémon do tipo fighting Sabe quem que é o melhor counter, o counter supremo Claro que é o Machamp, Machamp ainda é o rei do Pokémon do tipo lutador Então você pode sim utilizar 6 Machamp Que você vai se dar muito bem Com os movesets contra-atacar e soco dinâmico Bom galera, aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos Já já vai estar lá no Facebook Essa listinha perfeita para você fazer o download E poder aí estar tranquilo em saber quais são os melhores counters Desse novo lendário que está chegando no mundo Pokémon GO Não se esqueça do seu like, compartilhar o vídeo Se inscrever no canal também que é muito importante Conto com a sua inscrição Beleza galera, nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço tá aí E foi!